Sou cristão, posso jogar Free Fire e Fortnite? A resposta para esta pergunta é sim. Muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Servos de Maria. Sim, meus irmãos, um cristão pode jogar sim Free Fire e Fortnite. Lembrando se sua consciência lhe permite. Nós temos que saber que a Bíblia não traz nenhuma regra clara que aprova ou desaprova estes jogos. Mas, no entanto, nós temos que saber e seguir as orientações que ela nos traz. Pois nós temos que saber que a sua consciência é individual. A você adulto que joga estes jogos, você tem que analisar a tua vida. E você jovem, menor de idade, converse com seus pais e mostre para eles os pós e os contras destes jogos. Fale para eles se está causando ou se não está causando malefício a sua vida. Sim, meus irmãos e irmãs, a situação destes jogos pode trazer situações boas ou ruins para cada um de nós. Lembrando que Fortnite e Free Fire são jogos de luta e de estratégia que podem ser jogados no celular. O objetivo deste jogo, para você que não sabe, é você ser o último sobrevivente nas batalhas, usando recursos de armas que você vai acumulando no decorrer do jogo. Mas lembrando, meus irmãos, que estes jogos são de matança. Mas também temos que lembrar que nem Free Fire e nem Fortnite tem gráficos que mostram a violência. Nós temos que saber que a ênfase deste jogo é através da criatividade, da estratégia e no trabalho de equipe. Mas por que você fez esta pergunta, Jorge, se eu posso jogar Free Fire e Fortnite sendo cristão? É porque nós queremos compartilhar com vocês o que traz a Sagrada Escritura. No entanto, meu irmão, a Bíblia não traz nada para nós e nem dita nenhuma regra se nós podemos ou não jogar. Mas o importante é que nós temos que lembrar que cada pessoa, cada indivíduo, tem a sua consciência de livre e espontânea realidade. Nós temos que saber que nós somos livres para fazer aquilo que nós achamos melhor para nós. Mas aqui nós vamos trazer se você pode ou não jogar baseado na Sagrada Escritura para que não possa causar a você nenhum malefício baseado na fé. Cada pessoa, meu irmão, ela deve analisar a tua vida e a sua consciência. Se esse jogo está trazendo benefício para a tua vida ou se está trazendo malefício. Então, meus irmãos, para isso nós separamos cinco perguntinhas que as nossas respostas serão baseadas na Sagrada Escritura. Este jogo pode me levar a pecar? O jogo em si poderá ser ruim? Não. Mas se levar você a ter atitudes erradas, a gente diz o quê? Se não agrada a Deus, é melhor você não jogar. É o que nos diz 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, que nos diz assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica a minha vida. Meu irmão e minha irmã, se o jogo está te levando a pecar, se o jogo não está agradando a tua vida na fé, você tem que parar de jogar. Se você não está agradando a Deus com tuas atitudes, então você tem que parar de jogar, analisar o que está te causando, para que você possa, através da tua consciência, voltar a jogar estes jogos. Jogar está me prejudicando em alguma maneira? É importante manter as prioridades certas. Tome cuidado para não gastar demasiadamente o seu tempo e dinheiro nestes jogos. É o que nos diz Provérbio 10, 4. A mão preguiçosa causa a indigência. A mão inteligente se enriquece. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos jovens, este jogo, se está tirando teu tempo na tua família, ou se está trazendo gastos a você, você tem que analisar, pois você não pode dedicar profundamente a sua vida somente nestes jogos. Você deve dedicar a sua vida à tua família, aos teus pais e também aos ensinamentos da Sagrada Escritura. Outra pergunta muito difícil e pode ser até cruel a você. Eu estou viciado? É fácil ficar viciado em um jogo muito divertido, mas se isso está acontecendo, é melhor você se afastar, pois o vício é muito perigoso. É o que nos diz 1 Coríntia, capítulo 10, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Meus irmãos, jogar é permitido, mas se o jogo já está viciando, se você já não está conseguindo ficar sem este jogo, você tem que analisar mais uma vez a sua consciência, a sua vida. Pois, meus queridos irmãos e irmãs, agora eu quero falar com vocês pais. Se você está tirando o jogo do teu filho, seu filho está ficando diferente, você tem que analisar se ele já está ficando viciado. Algo que nós temos que analisar é se quando acaba a bateria, ou se fica sem a internet, ou se fica sem o jogo por algum momento, se está trazendo algo de diferente para o convívio familiar. É isto que os pais têm que analisar e conversar com os teus filhos para que eles não possam ficar viciados nesses jogos mundanos. Nós temos que trazer o quê? Entender que nós temos que ter a nossa prática individual de cada dia, mas também temos que trazer a nossa prática através das orações. Então nós temos que ter o quê? Tempos de jogo e tempos de nos colocar em família para orarmos, para rezarmos, para ter o nosso momento com Deus. Agora eu quero falar com você, jovem menor de idade. Meus pais, permite eu jogar? Se você é menor de idade, você ainda está debaixo da autoridade de seus pais. Então você pode tentar convencê-los que o jogo não te traz problema algum. Mas lembrando, nunca desobedeça os seus pais. É que nos traz, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, nos diz assim, Filhos, obedecei as vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo e é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa, que é, honra teu pai e tua mãe para que sejas felizes e tenhas vida longa sobre a terra. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, meus jovens queridos. Converse com seus pais, mostre o que o jogo está trazendo de benefício à tua vida. Se o jogo não está te atrapalhando nos teus estudos, na orientação da fé, continue jogando, mas sempre obedecendo. Leve seu pai, leve sua mãe e mostre. Pai, mãe, o jogo é a seguinte forma, eu tenho que fazer isto daqui, mas não está me causando malefício. Então se o jogo está te trazendo felicidade, continue jogando, para que você possa sim, sempre obedecer os teus pais. Quando disser assim a você, Filho, pare um pouco, você pare, obedeça, faz outras coisas, procure ler a Sagrada Escritura, procure entender um pouco mais da vida humana, trazer um benefício para a sua vida espiritual, e também trazer um benefício para a sua vida. Nunca fique 100% voltado para estes jogos, porque isso daqui é algo que você tem que entender que é algo passageiro. Amanhã vai vir outros jogos, você vai esquecer destes, e vai partir para outros. E a tua vida da fé, não. A tua vida familiar é eterna. Você vai carregar eles no teu coração por toda a eternidade. E para finalizarmos, é o seguinte, a minha consciência permite jogar. Se apesar de tudo, sua consciência se sentir pesada, não jogue. Faça o que deixa sua consciência mais tranquila. É o que vem nos dizer na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tenha uma convicção, guarde-a para si mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo, no ato de que se pode decidir. Meus queridos irmãos, o que nos quer dizer esta passagem, é que você tem que analisar a sua consciência, e a sua consciência não pode ferir a Deus. Você tem que estar diante de Deus com a consciência tranquila. Você tem que chegar à noite através das suas orações, e ficar tranquilo com Deus. Qual é a tranquilidade? Meu senhor, o jogo não está tomando conta da minha vida. Eu ainda sei analisar o jogo, e sei jogar nos momentos certos. É isso que nós temos que trazer, é isso que nós temos que fazer. E para finalizarmos, nós temos uma nota muito importante para vocês pais. É possível se comunicar com outros jogadores dentro destes jogos. Não revele informações pessoais, a estranhos. Se você tem filhos que jogam Free Fire e Fortnite, ensine seus filhos a tomar cuidados com as amizades através das redes sociais, através das internets. Por que nós estamos trazendo isso? Pois muitos de nossos jovens estão levando a vida baseado nestes jogos. Estão causando malefício espiritual. Então você, pais, tem que ficar ligado neste momento. Se seu filho tem um cartão de crédito, fique ligado nos gastos, pois ele pode estar transferindo dinheiro para outras pessoas, ou pode estar trazendo um malefício para dentro da sua casa. Por exemplo, meus irmãos, pode ser influenciado os teus filhos a trazer isto para a vida humana. Sabemos que existe pessoas de má intenção que querem trazer estes jogos para a vida e para a realidade humana. Onde querem trazer o quê? Através deste jogo, causar uma matança. Nós já vimos isso em muitas reportagens. Por isso, nós temos sempre que ficar ligado. Lembrando que tudo aquilo que causa malefício a nós, a Sagrada Escritura pede que nós tiramos de nossa vida. Então analise bem. Assista este vídeo mais uma vez se você não conseguiu analisar a sua vida. Pegue a Sagrada Escritura, olhe as passagens. Analise. Através da tua consciência humana, se o jogo está causando malefício na tua vida, pare de jogar. Se o jogo está influenciando a tua vida para que você possa se afastar da fé, pare de jogar. Se o jogo está trazendo vício a você, pare de jogar. Mas se você está com a consciência tranquila, o jogo não toma conta da tua vida, é simplesmente um ato de você trazer uma diversão para você nos momentos certos, continue jogando, vai com alegria, faça aquilo que traz bem a tua vida física e espiritual, mas sempre lembre, nunca desagrave a Deus. Nunca venha desagradar a Deus. Sempre tente, através das suas orações, pedir perdão pelos teus atos, pela tua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio rogai por nós que seja adorado e glorificar a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento!